Muitas coisas vão atrapalhar Vão haver mais lutas pra gente enfrentar Mas depois vamos estar mais fortes Maior que todos, maior que o medo Morrei tudo, modifiquei meu mundo Mas não me arrependo de nada É você pra lembrar de mim quando escutar nossa música É você pra lembrar de mim quando escutar nossa música Você tem que saber que meu sorriso é pra você Como são todas as canções Que dizem entre versos e refrões Que o meu amor também é teu Modifiquei meu mundo Mas não me arrependo de nada É você pra lembrar de mim quando escutar nossa música É você pra lembrar de mim quando escutar nossa música É você pra lembrar de mim quando escutar nossa música E você vai entrar, que nem quando escutar essa música Você vai lembrar de mim quando escutar essa música E o meu amor é seu, e o seu amor é meu E o meu amor é seu